Oi pessoal, tudo belezinha? Eu sou a Vanessa e esse é o canal Andanças e Comilanças. Ai que saudade que eu tava de fazer uma andança nesse canal, meu Deus! Hoje nós estamos, sabe aonde? Em Ibitinga. Ibitinga é a capital nacional do bordado. Pra você que vai casar, pra você que vai sair bebê, pra você que quer revender, gente. Ibitinga é a capital nacional onde você vem pegar produtos a preços de fábrica. Nós somos, sabe aonde? A gente foi conhecer um pesqueiro. O pesqueiro chama pesqueiro Jamaminu. Jamaminu do Silão, gente. É um nome complicado de falar, mas é mais conhecido como do Silão. Ai que saudade que eu tava de um passeio, gente. É um lugar tão gostoso, que já na chegada dá pra ver que é bem verdinho, sabe? Bastante área verde, bem rústico. Nossa, nós adoramos passar o domingo lá. Fica aí que eu vou contar pra vocês quanto que é, que custa pra almoçar nesse lugar. Tem laguinho de carpa. Nossas crianças amaram. O pesqueiro funciona de terça a domingo. Tem música ao vivo, tem pesca esportiva, pesca por quilo e também tem sabe o que? Isca viva. A gente sentou lá pra comer, né? Foi muito gostoso. Tem quiosque. Tem um reguinho de água que as crianças podem andar pisando com os pezinhos. Meu filho ficou apaixonado por isso, gente. Quis molhar o pezinho. E agora é a hora mais gostosa, que é a hora das comelanças. Olha isso, gente. Massas em geral. Tinha vários tipos de comidas gostosas. Tinha frango assado, macarrão, lasanha, aquele arroz, aquele feijãozinho gordo, gente. E é uma delícia. Batata frita, peixe frito, linguiça, cebolada. E mais, gente. Pra você que não quer comer no quilo, o quilo custa R$45,00 por pessoa. Quem não quer comer no quilo, come o quê? Tem prato feito e também tem a la carte. Gente, mas olha, não tem como ir aí num lugar gostoso, tendadinho de tapioca e não comer por self-service. A gente ama self-service. Então a gente aproveitou pra conhecer, né? E além de tudo isso, todas essas comelanças, gente. Sabe o que mais tinha lá? Tava incluso no preço. Sabe o que era? Gente, churrasco. Tinha churrasco, gente. Costela, ponta de peito, costelinha de porco, calabresa. Tinha tudo, gente. Tudo incluso nesses R$45,00. Tinha pista fria com saladas e também tinha sobremesas. Oh, delícia, hein? Parou por aí, gente? Não. Tem playground pras crianças. Os meus filhos brincaram até. Até eu fui embora com terra no cabelo, na orelha, por todo lado, gente. Tinha grutinha. Tem um espaço bem gostoso, sabe, gente? Tem animaizinhos também. Tem tartaruga, patinho, tem vaquinha, tem cavalo. Passeio maravilhoso. Tá aí, pertinho aqui da gente. Eu não conheci, adorei conhecer. Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, tem sempre vídeo novo no nosso canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.